Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao nosso canal. Toda quarta-feira, um vídeo novo. Hoje nós vamos bater um papo sobre um assunto que sempre me chamou muita atenção, a questão do medo de errar. Ou seja, como vencer o medo de errar? E por que esse assunto? Bom, ao longo desses últimos 20 anos, trabalhando com o desenvolvimento de líderes, o que eu percebi é que a maior parte das pessoas deixam de fazer muitas coisas em suas vidas exatamente pelo medo de que aquilo não vai dar certo. Pelo medo dos problemas que poderão ser gerados por aquela escolha, por aquela ação, por aquele comportamento, por aquela decisão. Eu já trabalhei diretamente no desenvolvimento de mais de mil executivos, entre empresários, diretores, presidentes de empresas e gestores. E nos eventos, mais de 200 mil pessoas. Então, se eu posso dizer para você que a coisa mais recorrente na mente das pessoas é e se alguma coisa der errado? E se der algum problema? E por que isso acontece? Então, vamos analisar a raiz disso. O nosso processo educacional, ele tem uma grande força, um grande foco em corrigir o erro. Ou seja, quando alguém erra, tem uma intensidade emocional, desde a base lá na família, depois na escola. Ou seja, quando você erra, tem um peso emocional tremendo. Então, nós somos programados desde a infância de que errar é muito ruim, errar é negativo, errar gera punição, errar gera dor, falhar gera dor. Então, a gente começa a criar um pânico, medo de problema. E, então, quando você vai se tornando adulto, naturalmente, tem uma programação inconsciente que quando fala assim, fulano, deu problema lá, a pessoa já começa a ter batedeira no coração, começa a disparar hormônios na sua corrente sanguínea, porque a palavra problema, num certo sentido, está ligada à punição, à dor, ao sofrimento. Por outro lado, se a nossa educação, desde muito cedo, tivesse sido a alegria de aprender com os problemas, legal, uma coisa não deu certo, e o que a gente aprende, e como é que a gente celebra o fato de ter podido aprender isso? Se nós tivéssemos aprendido a alegria de aprender, e não o medo de errar, a história seria completamente diferente. Eu, ao longo desses 20 anos, pude conhecer pessoas incríveis, pessoas que saíram do absolutamente zero, gente até do negativo, e construíram empresas de bilhões de faturamento, que faturam mais de um bilhão por ano, são vários os casos. E o que eu acho incrível nessas pessoas é que elas têm um padrão, que elas lidam muito bem com os problemas, elas não se estressam, elas não ficam malucas quando surge um problema, elas se divertem com aquilo. Elas até ficam sérias, às vezes elas dão uns exporros, mas na verdade aquilo é tudo um teatro, porque dentro delas elas sabem que elas vão lidar com aquilo, que elas vão aprender com aquilo, porque já fizeram isso ao longo de todas as suas vidas. Então veja, na medida em que a gente começa a ficar muito preocupado com se alguma coisa der errado, à medida que a gente tem medo dos problemas, perceba que as nossas chances de avançar são menores, porque nós queremos sempre ficar no lugar comum, no lugar conhecido. Então nós não ousamos fazer algo além daquilo que temos segurança em fazer. E ainda assim temos medo e tentamos nos proteger para que nada saia errado naquilo que a gente já controla. O grande lance é a gente começar a aprender, ou seja, desenvolver no nosso sistema nervoso, um novo padrão de crença, um novo padrão de comportamento, que é, eu posso ficar muito alegre com o aprender, com os problemas. Então, na medida que alguém fala para mim assim, Gilberto, temos um problema, eu posso falar, uau, que bom, temos uma chance de aprendizado, temos uma oportunidade para melhorarmos aqui agora. Então é preciso reeditar essa programação. E como se faz isso, Gilberto, no dia a dia? Muito simples, todas as vezes que você ouvir a palavra problema, com alguém falar, ferrou, você sorri e diz, vamos aprender. Então, você tira o peso do medo do fracasso, o peso do medo de falhar, pela alegria de aprender e se desenvolver. Este é o grande segredo para que a gente possa aplicar a lei da natureza. A natureza funciona assim. O nosso corpo é um sistema auto-organizador, ou seja, ele usa o ruído para se tornar mais forte. Por exemplo, se este ano você pega um novo vírus da gripe, que o seu corpo nunca soube lidar com ele, o que ele vai fazer? Ele vai aprender com esse novo vírus e ficará mais forte o ano que vem. Esse novo vírus não te abaterá o ano que vem, porque o seu corpo aprende a lidar com ele. Então a natureza evolui aprendendo com os problemas, aprendendo com os ruídos. Sempre foi assim, é assim e será assim. Mas nós precisamos reaprender esse padrão na natureza e aprender a olhar para os ruídos, os problemas da vida como uma grande oportunidade de evolução. Então eu gostaria que você fizesse uma análise. Para um momento depois desse vídeo, escreva assim, o que estava te preocupando neste momento da sua vida hoje? Em todas as áreas. Na sua saúde, no seu relacionamento familiar, quer seja as suas finanças, quer seja a sua carreira, qualquer coisa que hoje te preocupe. Se te preocupa, você está com medo de acontecer alguma coisa. Se você tem medo de acontecer alguma coisa, logo você está com medo dessa falha, essa sombra sorrateira. Olha para isso e fala, como é que seria se eu aprendesse a sentir a alegria com o que eu vou aprender a partir disso? Se aconteceu o que eu imagino, quem eu poderia me tornar se eu aprendesse a lidar com isso? E começar a desenvolver essa capacidade de perceber a beleza na evolução que nós temos a partir do momento que aprendemos com os problemas, com os ruídos, com as dificuldades do dia a dia. Na medida que uma pessoa tem medo de falhar, tem medo de errar, ela começa a perder a alegria de viver. Resgatar a alegria de aprender com os problemas é resgatar a alegria de viver, porque a partir daí podemos nos sentir muito mais livres. Veja, alguém com medo de errar sempre tem na sua cola a frustração, a angústia, a depressão, a questão da ansiedade, ou seja, são sentimentos e emoções que só vive quem tem medo de falhar. Por outro lado, se você aprender a sentir a alegria no evoluir, no enfrentar as situações de problema, essas emoções serão cada vez mais raras na sua vida. E a sensação de potência, de alegria, de capacidade de aprender todos os dias e saber que, ok, os problemas vão existir, eles acontecerão, mas quando eles chegarem, eu irei aprender com eles. Isso te dará uma condição química e emocional no seu corpo completamente diferente. Te coloca num estado, como se fosse uma... É como se você estivesse condicionado e preparado para enfrentar qualquer coisa, ou seja, seja lá o que a vida me trouxer, ou eu vou desfrutar, ou eu vou aprender e desfrutar enquanto eu estiver aprendendo. Enfim, fica aqui a reflexão dessa semana. Será que eu tenho um padrão de ter medo de falhar, medo de errar? Será que eu evito problemas? Ou sou o tipo de pessoa que, quando surgem os problemas, abro um sorriso e digo, vem neném, porque eu vou aprender contigo hoje. E com isso, me tornarei uma pessoa melhor e mais preparada para as próximas situações que a vida me trouxer. Te espero aqui quarta-feira que vem com uma nova reflexão. E se você tiver alguma coisa específica que você gostaria de ouvir, escreve aí para a gente, assim nós podemos atender especificamente a tua necessidade. Um grande abraço e até quarta-feira que vem. Tchau, tchau! 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 Tchau!